Olá amigos, notícia urgente! Mais uma vitória do presidente Lula no campo internacional. Vitória diplomática do governo brasileiro. Após graves denúncias feitas nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, gerando uma repercussão mundial. O escritor Paulo Coelho chegou a dizer nas redes sociais que Bolsonaro estaria fazendo lobby junto ao governo de Israel para manter os brasileiros presos na faixa de Gaza, impedindo que seria, na cabeça do Bolsonaro, segundo Paulo Coelho, uma vitória diplomática do país. Diante da repercussão negativa, Israel não teve outra alternativa. E o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, confirmou que os brasileiros vão deixar Gaza, sairão de Gaza nesta sexta-feira. É uma informação oficial. Neste dia 10 de novembro de 2023. Curta esse vídeo aí, comente, compartilhe, se inscreva no canal, canal portal Clique Política. O que é que acontece? Já é uma informação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que recebeu a informação do Ministério das Relações Exteriores de Israel, a informação dando conta de que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. O grupo de 34 pessoas, 24 brasileiros e 10 palestinos, deixará a região de conflito entre israelenses no Oriente Médio. O governo Lula foi frio e calculista, apesar do embaixador israelense participar de uma reunião com Bolsonaro e com deputados da extrema-direita. Frio e calculista no bom sentido. O governo brasileiro não respondeu com o fígado, porque estava tentando, estava negociando a saída de brasileiros. O Benjamin Netanyahu é muito próximo do Bolsonaro. Ambos são ultradireita. Aí, agora eu acho que o que pesou mais foi, primeiro, o Brasil mandou um recado. Olha, vocês estão brincando. Se alguma coisa acontecer com os 34 brasileiros que estão presos em Gaza, a situação com Israel ficará insustentável. E se o Brasil rompesse suas relações com Israel, e muita gente defende que haja esse rompimento, eles bombardearam mais um hospital, desta feita um hospital infantil, mais um crime de guerra, nesta quinta-feira, dia 9. O único hospital infantil em Gaza foi bombardeado pelas forças israelenses a mando do senhor Netanyahu. Se o Brasil rompe aqui, a América Latina toda vai com o Brasil, porque o Brasil é um protagonista regional. A Bolívia já rompeu. O presidente do Chile, Gabriel Boric, já teceu duras críticas ao regime de Netanyahu. O presidente da Colômbia comparou os fatos que estão ocorrendo em Gaza com... São praticamente os mesmos fatos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial quando os nazistas impuseram o holocausto aos judeus. Agora, Israel impõe o holocausto na Palestina. Então, na medida em que o Brasil rompesse, a América Latina romperia também, a repercussão mundial seria enorme, enorme. Seria terrível, principalmente, por exemplo, para o governo norte-americano. Governo dos Estados Unidos. Em relação a essa questão aqui, o ministro de Israel, o nome dele é L. Cohen. Ele manteve um contato com Mauro Vieira, assegurou à Vieira que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira nesta sexta-feira. A Polícia Federal do Brasil cogita a possibilidade de romper, em definitivo, suas relações com a Mossad. o Mossad, o D parece-me que é mudo, que é um serviço de inteligência israelense que quis dar a entender ao mundo que foi o responsável pela prisão dos dois suspeitos de envolvimento com o movimento extremista resbolar. Polícia Federal, Flávio Dino, já deu uma cacetada grande no Netanyahu. E agora a PF cogita cortar, em definitivo, as relações haja vista que um trabalho de polícia virou politicagem cebosa para que Netanyahu faça lá a sua propaganda. Amigos, então pesou aqui, primeiro, o peso do Brasil na América Latina, a ameaça no que se refere ao rompimento, a repercussão negativa e as graves denúncias feitas por Paulo Coelho que repercutiram na internet e muita gente reverberou de que Bolsonaro estaria por trás fazendo um lobby junto a Netanyahu para manter os brasileiros em Gaza porque eles estavam dizendo o seguinte, quem vai sair aí por cima é o Lula. Ou seja, brincando com a vida das pessoas. Brincando. Para o Netanyahu, e eu falei isso no vídeo anterior, vida... Um cara que mata criança, um cara que bombardeia e mata 200, 300, 400, 500 pessoas, segundo ele, a justificativa é ah, tinha um terrorista do Hamas, nós atacamos um campo de refugiados. tinha um terrorista do Hamas em uma das ambulâncias, nós bombardeamos as ambulâncias. Para o Netanyahu, não importa quantos palestinos morram. Então, um cara desses é capaz de tudo. Parabéns à diplomacia brasileira, parabéns ao Itamaraty. Os brasileiros saindo da faixa de Gaza, eu acho que o Brasil deveria expulsar esse embaixador israelês, na minha visão, porque ele é um bolsominio, é um camarada, é um extremista, é um cara que está indo por uma linha equivocada, safada, sacana, para usar um termo mais popular. Muita gente defende isso, viu, Lula? O Brasil vai, mesmo agora com a saída dos brasileiros, nós vamos aguentar o massacre em Gaza e o Brasil ficará calado, apenas com notas de protesto? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua. Mais uma vez, a nossa solidariedade ao povo da Palestina, que está sendo massacrado, principalmente as crianças. isso é E aí,